Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá pra dica de hoje, gente. Postei esse laço aqui. Lá no Insta vocês gostaram e me pediram passo a passo. E eu tô aqui agora trazendo pra vocês esse passo a passo desse parzinho maravilhoso, gente. O acabamento dele tá no biquinho de pato. Brinquei com as cores do jeito que vocês estão vendo. Olha que lindo. Fiz nessa tonalidade e nesta. E agora eu fiz também nesse modelinho aqui. Aqui eu coloquei o Tererê, tá? Essa coleção aqui é nova. Tá vindo aí. Vocês estão vendo em primeira mão. E olha que lindo essa ursinha com calda de chocolate granulado. Coloquei pompomzinho, conta, estrelinha. Gente, olha que coisa mais fofa. Esse lacinho aqui tem um pouquinho mais do que 7 centímetros, tá? O aplique é o da Fê. Eu vou deixar todos os dados dela na descrição desse vídeo pra quem quiser tá indo lá acompanhar. Aqui eu já fiz sem o Tererê. Olha que lindo. E esse modelinho aqui é o parzinho que nós vamos fazer agora. Trabalhei com duas cores. A 233 e a 111. E fiz o acabamento no biquinho de pato de 6,5 por conta do aplique, tá? Então, vamos lá. Pra fazer esse laço, nós vamos usar o aplique de biscuit. Esse daqui já está preparado com um pedacinho de feltro. Colei o feltro com a cola instantânea. Super bom de ultra. Aqui eu já deixei um dos lados prontinhos, tá? Com o amarelo pra fora. E o bico de pato, 6,5 já encapado. Agora eu vou pegar as duas fitas. Número 9. O amarelo 111 e o rosa 233. Pra fazer cada laço, nós vamos usar quatro pedaços. Mas, pra fazer o parzinho, serão oito. Dois amarelos, dois rosas. Pra fazer o parzinho, quatro amarelo, quatro rosas. Da fita número 9, de 25 centímetros. Então, serão oito pedacinhos de 25 centímetros para o par. E para cada laço, cada lado, né? Serão 25 centímetros de quatro pedaços da fita número 9. Deu pra entender, gente? Serão quatro pedacinhos de 25 centímetros para cada laço. Bom, vamos lá. Aqui, ó, eu vou deixar o rosa por fora. Sendo que aqui eu deixei o amarelo. Porém, eu vou montar do mesmo jeito, tá? Segue a mesma montagem dos dois lados. Eu vou pegar aqui a fita métrica. E vou medir oito centímetros. Nessa pontinha, os dois lados vão ser marcados no mesmo lugar. Porém, um vai ser com a fita rosa pra fora e o outro com a fita amarela. Eu vou fazer essa marcação aqui, bem na pontinha, ó, viu? Oito centímetros. Agora, eu vou abrir e vou colocar um alfinete. Pra poder segurar as fitas. E aumentar a visibilidade pra vocês verem onde que eu tô fazendo. Agora, vamos selar as pontas. Ó, selei um lado, vou selar o outro. Prontinho. Gente, agora, presta atenção no que eu vou fazer. Eu vou pegar aquela... Segurando dessa forma aqui, ó. Eu vou pegar essa outra pontinha, eu vou trazer aqui. Ali, ó. Bem no alfinete. Desse jeitinho que vocês estão vendo aqui. Trago aqui. Agora, eu tiro o alfinete, seguro essa pontinha. Agora, eu pego a outra pontinha, vou levar lá na ponta. Ali, ó. Fazendo tipo uma gola de blusa. Desse jeitinho aqui. Essa marcação facilita muito pra que você consiga achar rapidamente a montagem desse laço, ó. Então, eu vou tirar o alfinete e vou colocar ele aqui pra me dar apoio. Agora, eu vou virar, conferir se tá tudo certinho. E vou colocar, ó. Tá direitinho, viu? Os dois laços estão iguaizinhos, ali, virando do mesmo lado. Agora, eu vou colocar mais um alfinete pra me dar apoio. Porque nós vamos tirar esse excesso da fita. Então, eu vou colocar um alfinete aqui nessa ponta. Vou virar. Deixa eu tirar esse alfinete aqui. E eu vou colocar ele pra me dar apoio na outra ponta. Pra poder a fita não mover na hora de cortar, ó. Viu? Tá certinho. Aí, viro desse lado, pra eu não cortar essa fita de baixo. Eu vou tirar esse excesso aqui, com a tesoura lá. Segurando bem firme, gente. Ok? Então, ó. Ficou desse jeito aqui. Agora, nós vamos selar. Então, eu pego o isqueiro. E dou uma boa selada. Vou virar, conferir. Deixa eu selar aqui, ó. E prontinho. Agora, eu vou fazer o mesmo com esse lado aqui. Vou tirar esse excesso da fita. Então, com muito cuidado, gente. Tem que segurar bem firme. Pra fita não mover. Agora, eu vou selar. Dar uma boa selada nessa ponta. Então, ó. Prontinho. Agora, nós vamos para o alinhado. Aqui serão dez pontos. Então, eu vou começar pela parte de cima. Conferindo se tá pegando todas as pontas. Olha lá. Um. Dando a mesma distância. Dois. Tá. Três. Olha lá. Vou conferir atrás. Quatro. Cinco. Seis. Vou subir. Sete. Oito. Olha como tá ficando a distância. Oito. Oito. Peraí. Tirar aqui. E o dez. Que vai ser bem na pontinha, tá? Pegando todas as pontas também. Ficando desse jeitinho aqui. Na mesma distância. Agora, eu puxo. Gente, eu procuro deixar bem retinho. Esse miolo tá ali, ó. Esse alinhado. Aí, volto por dentro. Pra ficar bem firme. Aqui, eu tô trabalhando com a linha de pipa. E ela faz com que fique... O alinhado fique bem durinho. Bem forte. Então, eu vou puxar. E agora, eu vou cortar. Deixa eu dar só mais um pontinho aqui. Pra ficar bem firme. Aqui. Ok. Agora, eu corto a linha. E vou dar mais uma selada. Só pra dar uma ajeitada. Então, ó. Arrumei. Está prontinho. Esse lado aqui já está pronto. Agora, eu vou pro outro lado. E vou fazer a mesma coisa. Gente. Dez pontinhos, tá? Começando por cima. Pegando todas as pontinhas. E prontinho. Agora, eu tenho os dois lados. Pronto. Esse aqui é o amarelo. Lado de fora. E esse aqui é o rosinho. Agora, nós vamos unir com a cola quente. Então, eu vou passar a cola quente. Aqui, bem no meio. Agora, eu vou unir as duas partes. Apertar bem. Olha lá. Eu alinhava e fica perfeito. Eu vou esperar secar, gente. Ó. Deixa eu dar mais uma apertada. Esse, o rosa, vai ficar pra cá. E o outro fica pro outro lado, tá? Então, ó. E agora, nós vamos para o acabamento. Então, eu vou pegar aqui cola quente. Vou passar aqui, ó. Vou pegar a fita número 2. É a 233, tá? Da Sandin. Vou rodar. Girar. Agora, eu vou colocar o bico de pato. Deixa eu conferir a posição. Pra poder fazer certinho. Porque cada bico de pato fica virado pro lado, tá? Então, eu vou passar cola quente. Deixa eu colocar o bico de pato nessa posição. Ok? Agora, eu vou passar aqui por dentro a fita número 2. Vou dar mais uma volta. Pra finalizar. Agora, eu vou cortar a fita número 2. Passo cola quente aqui. E vou passar aqui. Agora, deixa eu abrir o bico de pato. Pra poder fazer esse acabamento. Apertar bem essa borrachinha. Então, ó. E prontinho, gente. Olha que lindo que ele fica. Agora, vamos colocar o aplique. Bom. Aqui no feltro, eu só coloco a cola quente, tá? Mas o feltro já foi colado no aplique. Com a Superbond Ultra. Então, passei cola quente. Agora, eu vou colocar no local desejado. E... Tá aqui. Olha que lindo esse parzinho. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante. Gente, olha isso. Eu não sei se é sem, com teriri. Olha esse daqui. Olha que coisa mais fofa. Dia das crianças tá chegando. Aproveito pra se inspirar. Pra produzir. Pra sonhar. Pra trabalhar. Pra correr atrás. E assim. Lembre-se. Antes de um momento bom. Você sempre vai passar por uma tempestade. Então, ó. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Dica. Te espero aqui. Tchau. Tchau. Obrigado.